E aí rapaziada de carona, situação aí de piedade candeias, tô em frente ao condomínio aqui, e choveu muito essa noite, a galera tem que entrar dentro d'água, esses comércios é tudo mais alto aí, né, e por isso que tá assim, cheio, 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 cheio d'água galera. Buraco aí, o povo pra cair dentro d'água, ontem eu vi um motoqueiro cair mais adiante lá, dar uma olhada pra ver como é que tá. E aí o pessoal tem que andar dentro d'água, né, veja a situação, aquele carro tá parado ali desde ontem, vou dar uma chegada ali daqui a pouquinho, pra gente ver aí a galera aí na frente, vou dar uma chegada ali pra ver a situação, muito alta a padaria aí na frente, ela já fez isso aí, né, que acho que já sabia que alagava, essa situação. bota os carros, mas olha aí como é que fica, olha aí a água, olha aí, nossa senhora, olha a onda que fácil, aí vem outro, olha a onda. Aquele carro tá parado desde ontem ali. Olha a onda que vem vindo aí, vou ficar aqui em cima, esse carro tá desde ontem aí, um carro alto aí passa, mas a situação. aqui é um ponto mais alto, né, a calçada, esse ponto aqui é um pouco mais alto, mais ali na esquina, fica ruim, situação aí, um rio, e a chuva não para no Recife, Jaboatão aqui, na região, tudo mais alto aí, vocês estão vendo aí galera, ó, inclusive eu não consegui deixar o carro ontem, deixei fora numa rua, vou dar uma olhadinha ali pra ver a situação que tá. O ideal aqui é ir pelo meio da rua mesmo. Tá largado ali, mais pra frente irmão? É, essa aqui é a famosa Aniceto Varejão, qualquer 10 minutos de água larga, se a chuva parar, você ia dar uma voada com o drone, aqui tá um rio, essa avenida aqui é um rio, aqui tá mais alto, aqui um pouquinho mais desce ali, aí, no final da avenida é a praia já, é o mar, a gente tá abaixo do nível do mar aqui, por isso que enche galera. A situação, tem vindo um carro ali, Aniceto aqui, e um rio, tem vindo uma onda aqui do carro, deixa eu subir, ó, aí, coitado com frio, não pode andar dentro d'água, voltou, deu ré, olha aí embaixo do carro, como é que tá ali a saia do carro, toda lascada, situação, motoqueiro vindo aí, tudo cheio d'água. É, sou um jet ski. É, sou um jet ski. Então, família de carona, não é só mostrar o bom, bonito, né, também temos problemas aí, olha aí como é que tá aí pra trás, né, situação aqui de piedade candeias, depois das obras aí da Compesa, que é a companhia aqui, que faz o saneamento aqui de Pernambuco, a Compesa, né, abre buraco, não fecham direito, e acontece isso antes das obras, o escoamento era um pouco melhor das águas, agora tá mais difícil, né, e aí governadora, prefeito a Boatão, vamos dar um jeito. Aí, aquele 360 pra vocês de carona, como é que tá a situação aqui, né. Então, você fica preso, ilhado, o que que acontece, aqui é um pouco mais baixo que o nível do mar, né, lá pra trás é a praia, então tem a avenida principal que é mais alta e aqui baixa um pouco, então fica essa situação, a água não consegue descer depois das obras, abrindo buraco, não fechando, acabando com o asfalto. É isso aí, né, galera. Com o de brasileiro mesmo, luta. A gente tá com esse pouquinho de água, a gente vê lá os meus conterrâneos do Rio do Sul que sofreram um bocado com as chuvas, as chuvas começaram um pouco mais tarde aqui em Pernambuco, né, geralmente no mês de maio, começou agora, né, tá quente aqui ainda, graças a Deus, mas choveu muito essa noite passada, né, então a situação é essa aí que vocês estão vendo, os quatro cantos, que não é os quatro cantos de Olinda, todo cheio d'água, galera. Fique aí, deixa aquele like, se inscrevam no canal, quem não é inscrito, tem bastante conteúdo pra vocês que o Dicarana tenta levar, inclusive isso, galera, que aí situação lastimável, até pro comércio, pro povo que mora aí, só os carros grandes que passam, né, os carros maiores passam ao caminhão, bem-vindo, vai fazer uma... onda aqui, atrás de mim, o caminhão, pegar ele, porque ele tá fazendo uma onda, olha aí, aquele abraço pra vocês. Olha aí, o céu escureceu, vai vir mais água, deu uma estiadinha agora, mas pelo jeito não vai ser durante muito tempo, olha os carros grandes, as caminhonetas vêm, né, bem-vindo, e a chuva tá chegando, galera, vou pegar meu guarda-chuva, aqui, rebentou meu chinelo, olha aí, os dois, olha a chuva, já chegou, e a chuva não dá trégua, só os carros grandes que passam aí, tá vendo? né, quem quer ter um prejuízo, né, com carro pequeno, tenta, pensa que não tá tão fundo, mas às vezes vem a onda, alguma coisinha, você vai danificar o seu carro aí, né, olha esse aí como é que vem, vem fazendo onda, olha a onda lá, tem um trabalhador da prefeitura ali, não sei o que ele tá fazendo no meio dessa água toda, né, mas tá ali, acha que vai varrer o quê? A senhorazinha tá voltando, vinha vindo ali, ajudei ela a atravessar aqui o meio da rua, mas eu acho que ela vai desistir, desistir porque a água tá muito alta, não tem ônibus, então tá tudo aí desse jeito, desistiu minha senhora? Posso gravar, tô gravando aqui, opa, cuidado, cuidado pra não cair, vou tentar, porque eu tenho a bota, mas aí não tá passando ônibus também, né? Verdade, bom retorno, é complicado, olha o ônibus aí, a onda que tá fazendo, cuidado nos buracos, olha o degrau aí pra não se machucar, ônibus grande, é, ônibus é grande aí passa, o carro pequeno já parou ali, né, a onda que vai fazer, vai encobrir ele.